Cara, eu digo assim, cara, o equipamento ajuda, mas quem faz é quem tá atrás da câmera. É o cérebro, é, mano. É quem tá ali atrás, cara, adianta, você tá com a Black Médico, a 6K, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Maluco, mas se tu não souber o que fazer com ela, é a mesma coisa que você dá uma Ferrari pro cara. É, mano. O cara não sabe o que fazer. E eu digo, eu sou apaixonado pela Black Médico, cara. Ah, tem uns conhecidos aí que são pirados na Black Médico também. Só que quando você vê o tamanho desse arquivo, você olha pra Sony e diz, eu amo a Sony, eu odeio essa câmera. Cara, eu acho que nem tanto pelo tamanho do arquivo, até porque eu já sei que o rolê, se eu pegar a R5C, o rolê vai ser grande também. É um arquivo pesadíssimo, mano. Mas, é mais porque, por exemplo, por que que eu não uso uma Black hoje? Por causa do meu trabalho. Volta e meia a gente tá fazendo foto. Então a gente precisa ter uma câmera mais híbrida, né? Eu tenho que ter uma híbrida, por isso eu mantenho as 6.500. Entendi. Faz todo sentido. E quando precisa, uma coisa com mais movimento e tal. Cara, a gente gravou com a Black Médico e... Olha lá, a mãozinha ali. Agora dá um positivo aqui nessa câmera. Agora dá um... Já que você tá aí. A gente gravou... Vou pegar uma fonte aqui. Uma meta, a mãozinha tem água aqui também, se quiser. Tem mais água ali dentro. A gente gravou um... Cara, foram umas entrevistas que a gente foi fazer. A gente gravou... Só pra você ter uma noção, a gente gravou uma entrevista de 7 minutos. Foram entre 7 e 10 minutos. Foram cerca de 10 entrevistas. Nós gravamos em 4K, em qualidade bem alta. Foram 600 GB. Nossa. É, mano. 600 GB, maluco. Aí eram 3 dias de evento, segundo dia de evento. Falei, sabe uma coisa? Baixei a resolução da desgraça. Falei, não tem como, cara? É megabit por segundo que pesa, né? Cara, é muito. Baixa de bitrate. Aí você joga no computador, o computador vai. O computador aguenta. Mas quando você coloca, ele pega que ele faz um processamento de todo aquele 600 GB de material. Cria os peak files, né? É, ele cria tudo aquilo e vai. Aí eu tinha que editar rápido, porque eu tinha que publicar aquilo que o outro dia tinha mais. E eu tinha que editar. O maluco me deu trampo aquilo pra fazer. Aí o segundo, o terceiro dia já foi mais tranquilo. Foi bem mais rápido. Mas esse é um defeitão, cara. Só que, claro, um defeito assim, pra gente que precisa de tal coisa a toque de caixa. Mas em compensação, a qualidade, a textura, eu... É, 10 bits, né? Eu comecei de Nikon. Eu digo lá, eu comecei de Nikon, muitos anos Nikon. Achei que você tinha começado com câmera de verdade. Cara, eu vou dizer pra você, quando eu entrar, as primeiras 10 SLRs, nossa, foram Nikon. Eu já usei Nikon também. Porque o que acontece é que a gente vinha de filmadora. Então a gente tinha filmadora. De shoulder, né? É, câmera de ombro. Tudo câmera grande. E na época que a gente começou a aparecer as primeiras câmeras que acabou, as analógicas, não que acabou, né? Mas começou a entrar as digitais, as mais acessíveis, e que eram boas na questão fotografia, porque não adianta. A questão foto é Nikon, meu irmão. Não adianta. É, a nitidez da Nikon é Nikon. Em minha opinião, tá? Eu comecei a fotografar. Tô ligado. Eu digo que o meu primeiro curso de fotografia eu fiz com 12 anos. 12 pra 13 anos. Eu tô com 48. Eu era um penteio ali em casa, minha mãe me colocou pra fazer curso de fotografia. Tava certo. Visionária. A gente pegou Nikon, e começamos a trabalhar. Então a gente usava as câmeras pras filmadoras, pra filmar, e pra fotografia as Nikon. Quando a gente descobriu que aquela desgaste dava pra filmar, e começou as filmagens com o DSLR, eu fui fazer o primeiro curso em Curitiba que eu achei filmagem com o DSLR. Só tinha o povo de Canon. Só eu de Nikon. E era tudo 24 frames, né? 24 frames. Eu de Nikon. Filmava 5 minutos aquelas desgraças com a Nikon. Nossa. Mas eu tava lá. Fiz o curso, aprendi. Aí eu vi, não, Nikon não dá. Aí a gente passou pra Canon. Finalmente. Passou pra Canon. Nós ficamos anos com a Canon. Anos com a Canon. Então até a gente descobriu a Sony. Quando lançou a Sony, que a gente descobriu a Sony, eu falei, nunca mais eu quero saber disso. É. O massa da Sony, cara... Ó, o André falou aqui que a cor da Nikon é animal, a primeira dele foi uma D40. Então... A gente teve uma D40 também? Então, a gente teve a D7000 e a D7100. Duas. A D7000 e a D7100. Daí depois, cara, a gente filmou... A gente filmou algumas coisas com a Z6 Mark I. Aí eu achei animal a nitidez, mano. Da Z6. Mano, pega uma Z6 full frame, né? Com uma 2470, 2.8, tudo Nikon. Dá uma nitidez absurda. Mas, pra mim, esse foi o defeito da Nikon, sabe? Eu já acho que ela é nítida demais. Entende? E aí foi que eu fui pra R. Eu senti a textura da Canon um pouco mais gostosa. Mais cremosa, vamos dizer assim. A Canon é gostosa, Canon. Eu gosto da Canon. É. Agora, por exemplo, a R, que é a nossa câmera hoje, ela não faz 10 bits. Ela só faz com o gravador. Mete um Ninja 5 ali, um Atomos. Aí vai embora. Pra poder fazer. Mas, a gente vê, a Canon tá recuperando, tentando recuperar, né? De uma forma, ainda, a meu ver, tímida. Foi numa apresentação da Canon, cara. Eu não consigo lembrar qual que era uma que eles mostraram a Canon. Mas, cara, o bagulho era... Pá! Eu não consigo lembrar qual que era a câmera. Eu sei que... Eu entrei em contato com eles pra pedir o orçamento e custava 30 pau. Eu falei, meu caro... Foi agora, recente, mano? Foi há um... Um ano atrás, no máximo. Ela tinha um C no cantinho? Cara, não lembro. Mano, provavelmente era R5C. Deve ser. Acho que era, acho que era R5C. Porque, ó... Porque ela é grande, né? Ela é grande, né? Mostra a câmera ali, rapidinho. Traz aqui pra mim. Estende o braço aqui, por favor. Imagina essa câmera aqui, ó. Imagina essa câmera aqui. Pouca coisa maior, mas o mesmo formato de cinema, mano. É. Essa é a R5C. Eu acho que era ela mesmo. Vou deixar aqui, ó, no cantinho. Depois só vem a mão da Julie e pega. Então, o que eu gostei é que, apesar de ser uma câmera de cinema, ela tem a aparência de uma câmera híbrida. Por exemplo, eu pego a C70 da Canon, já é um quadradão, assim, né? Já é maior, mais robusta, né? Câmera de cinema. O André falou que é R5C ou a C70. Eu acho que é R5C, cara. Então... Gigante ela, gigante. É. E outra. Teve um lance aí que, pra mim, foi um tiro no pé da Canon. Tem outras coisas, assim, que se a gente olhar nas entrelinhas, ainda falta muito chão pela frente. Eu ainda a vejo a Canon de uma forma muito tímida. A R5C. Ela mesmo. Que eu tô vendo aqui na internet. Ela mesmo. É. Se tu jogar naquela loja lá que a gente comentou ainda agora, tu vai ver que ela tá quase 29 pau. Hoje. Não é? Então, é... Ou ela ou a Kombi. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.